Então vocês querem o que? Eu quero ver, eu quero ver! Segue! Aí! Uh! 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 Tá ligado que pra voar você agora eu não minto Não vai pra rádio mais, vou te pancar na base aqui da 105 Tio, cê tá ligado na questão? Eu tô pesado no rap e aqui nem pareço um nome não Então, e pra você não cabe no free Vou te pancando aqui de baruleiro e até Jundiaí Então cê tá ligado que eu vou no improvisado Porque você não quer preço pra dizer, vou ver o free Então, truta! Cê tá ligado? Que às vezes te falha um pouco do seu improvisado O APR na camisa, cê é ridículo É porque seu rap é de animal prepotente e ridículo Uh! Caralho! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Se é pra fazer rima, eu não brinco Não sei o que você falou, mas você relacionou a nós com o 5 Não é não, não é paive nem paive É 5, é moda, ele escuta mal um 5 Aê! Moleque, a rima é sim Cê sabe que na fita você perdeu pro Elzinho Sabe por que cê não aborda E na sua skate tem skateboard E o mundo skate sua cara aqui é aborda Aê! Tá ligado, truta? Isso daqui é festa limana, cê não aguenta na desculpa Aê! Tá ligado na batida! Nós com esse boné de lavoura tu é fantasma Mão de vergonha, o Emicida Aê! 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 Caralho! Barulho pras rimas do reflux! Barulho pras rimas do Leozinho! Barulho pras rimas do Leozinho! Mais uma vez, barulho pras rimas do reflux! Barulho pras rimas do Leozinho! Barulho pras rimas do Leozinho! Barulho pras rimas do Leozinho! Leozinho recomeça! Cadê a Brexit? Demorou, eu represento no beat Quer falar da minha, peita na sua, até tá street Tudo bem irmão, eu falo alto Mas não represento os vagabundo E eu que te mato o asfalto Aê, tá ligado, dói Eu represento asfalto Ele só que ele só é o quadrado do b-boy Aê, eu vou te explicar, mas aqui você não tem talento Representa os b-boy, mas nunca os quatro elementos Aê, sabe por que irmão, eu faço free Vou te representar os b-boy, mas nunca vai representar os MC Sabe por que irmão, tá ligado, tá devagar Eu falo de elemento, ele lembra do avatar Pelo amor de Deus, tá ligado, é verdade Acorda pra vida otário, isso é realidade Mano, é tio Ó, ó como é que bagulho é engraçado E é estranho Aê É, cê vai lembrar do avatar Cê ramelou, mano Na mesma vez você citou E você mesmo que lembrou Como cê quer falar que ramelão sou eu Dá pra perceber que nesse verso aqui não te prevaleceu Então cê tá ligado, eu falo, eu te ataco Vou criar com o elemento do rap Que vai ser agora bater MC fraco Ó, só você Porque cê tá ligado Que você não representa na questão Então cê tá ligado Que no rap agora se aconchega Que cê tá ligado Vários nego, várias nega Que eu faço agora e namorar você não entrega Sabe por quê? É porque esse daqui é o quadrado do b-boy Aquele que cê mais escorrega E aí, família Barulho pras rimas do Elzinho Barulho pras rimas do Rafael E eu quero ver tem série, pão Eu quero ver, eu quero ver Vai que vai, bate e volta Aí Bala, bala Aí, aí, aí Aí É o quadrado que você mais escorrega igual manteiga Que cê tá ligado Que no rap parceiro Você então nega Eu falo nessa fita Na moral sufoco Quando que eu te dou vai entrar em filme Porque você é o MC pipoca Aí, eu sou pipoca Mas é que cê não é da hora Porque fazendo rima Leozinho que estoura Mas eu vou te explicar Cê paga pé pra PM Bate MC fraco Mas agora MC forte Vai dizer que cê treme? Não é isso não moleque Cê não tem conceito Cê estoura o brioco Quando MC faz o rap bem feito Aí, moleque não põe medo Se cê acha que brioca é pederastia Brioca é uma parte do dedo Uma parte do dedo Com a boca cê faz feio Tão tomas de circulação Aqui meu dedo no meio Sabe por quê? Aqui tem o conceito Contaram como você não respeita E nem tem feio Moleque, tá ligado Que no rap cê faz feio Isso pra meu dedo Pra você é um desejo E fala de gogó cheio Então aqui você é moleque Falei 105 MC não conhece o espaço rap Não conheço o espaço É claro, é aqui na guerra Não conheço o espaço Porque eu te venço na terra Aí, moleque, você tá de pó Não venço de outro mundo Depois eu que vou pra lá Eu me venço na terra Mas não venço nesse round Cê tá na terra Eu tô pouco abaixo Porque meu nível é underground Aí, você é fraco Então agora me tricou um pouco Pra você que tá fraco Essa vergonha é sua cara Tá batalhando contra o Léo Meu nível é underground Essa rima é do Corel Sabe por quê? Eu vou falar pra você, tio Será que dá prazer Tá copiando as rimas Da sua rescrição? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá O bicho pegou Agora vamos ver quem vai ser O último finalista da noite Certo? Agora fudeu Vamos voltar pra o Sol Barulho pras rimas do Refão Barulho pras rimas do Léozinho Léozinho foi pra final Certo? Da hora demais Vamos lá pra batalha Que foi pesadíssima, família